Música A CPI dos Trems se reuniu nesta segunda-feira para a apresentação da primeira versão do relatório final apresentado pelo deputado Valdeque Carneiro Ao longo de seis meses de funcionamento foram realizadas três exceções e cinco vistorias pelos parlamentares Foram ouvidos representantes da concessionária Supervia Ministério Público, Defensoria, Usuários e Agência Reguladora A constatação pelo relatório é que muita coisa deixou de ser feita e ainda precisa ser realizada Obras nas estações, aumento na segurança e a revisão do contrato entre o governo do estado e a concessionária A empresa tem prazo até o fim do ano para prestar contas do que foi feito com os 288 milhões de reais aplicados pelo Poder Executivo para melhorias no sistema ferroviário e como forma de compensar a queda do número de passageiros para que o sistema de trens não parasse A questão da acessibilidade, a questão dos banheiros que também não tem a questão da pontualidade e os painéis com os horários de previsão de cada trem chegando ou partindo de determinadas estações ferroviárias Dizer que nós estamos exigindo nesse relatório fiz questão de pontuar isso na leitura do relatório de hoje a questão do batalhão ferroviário que é uma necessidade para ontem tem que existir o batalhão ferroviário Dizer que parte dos problemas foram resolvidos nós conseguimos resolver sim congelamento da tarifa de 5 para 7 conseguimos resolver a questão da volta do trem expresso Santa Cruz só no horário do pico, não está no horário integral mas tem muita coisa que tem que avançar aonde está sendo gasto o dinheiro que foi repassado pelo governo do estado de 288 milhões que vão gastar até o dia 31 de dezembro eu quero saber aonde foi gasto esse dinheiro aonde estão gastando esse dinheiro é no sentido de melhorar a qualidade do passageiro é no sentido de dar mais segurança no sistema nós precisamos saber São 270 quilômetros de linha férrea com 104 estações e 4 ramais em cada um os problemas são bem parecidos durante 180 dias de trabalhos o relatório foi minuciosamente feito mas na reunião desta segunda-feira mais sugestões foram acrescentadas entre elas a possibilidade de reestatização do serviço e a mudança no índice utilizado para a correção no valor das passagens constatamos que é completamente descabido isso tem que ser revogado que tenha havido na metade da vigência da atual concessão em 2010 por ocasião do oitavo termo aditivo tenha havido uma prorrogação antecipada da vigência da concessão por mais de 25 anos mas estava na metade ainda será que o estado já tinha uma avaliação futurista prospectiva de como seria a concessão 10 anos depois 13 anos depois mas isso foi feito e a vigência da concessão foi provocada foi prorrogada até 2048 que é temerário então a gente precisa atuar e a CPI aponta nessa direção para revogar esse instrumento assim como precisa por exemplo modificar drasticamente e tem que ser alterado a questão do indexador que é o que baliza a revisão tarifária é o IGPM o IGPM é um indexador vinculado ao dólar às oscilações do câmbio internacional e o IPCA é usado para tudo no Rio de Janeiro menos para a revisão das tarifas de transporte isso está errado é muito importante que haja transparência nas contas da concessionária por exemplo o que a concessionária faz com as receitas acessórias que ela obtém alugando espaços físicos das estações espaços para lojas para atividades comerciais alugando postes enfim onde ficam onde ficam fios de telefonia de empresas de internet o que a concessionária faz com esse recurso quanto representa esse recurso ela bota esse recurso na operação por proposta da presidente da CPI os trabalhos finais serão apresentados no dia 10 de outubro dentre as preocupações a questão da segurança foi muito comentada como também as moradias construídas ao longo de vários ramais o que traz uma insegurança muito grande entre usuários trabalhadores da supervia e dos próprios moradores isso acontece muito no ramal de Belfor Roxo e numa das vistorias que nós fizemos durante o período da CPI vários deputados na comissão parlamentar de inquérito nós observamos que não é um morador é um morador de rua um cracudo não são comunidades estabelecidas ao longo do ramal de Belfor Roxo e eu cobrei aqui do secretário estadual de transporte que ele teria que resolver essa questão junto com a secretaria de assistência social para que se retirasse essas famílias porque a qualquer momento pode acontecer vai ser um acidente fatal porque as pessoas estão morando literalmente ao lado da linha férrea isso é uma coisa absurda e que nós não podemos aceitar e no nosso relatório tem uns acréscimos que nós vamos ter o tempo para encaminhar o nosso relator eu toquei nesse assunto hoje e vou querer que coloque com muita clareza que é a responsabilidade do governo do estado de cobrar da supervia e o governo do estado resolver junto assistente social de retirar essas famílias que a qualquer momento você pode ter ali um acidente fatal Música Música Música